Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei lá atualizado Na frente de todo mundo E DJ Valter, puta porra, puta porra, puta porra Ai, moleque ablado, hein Eita, puta porra, puta porra, puta porra Eita, puta porra, puta porra, puta porra Eita, puta porra, puta porra, puta porra, puta porra Nós passamos de F800 No pescoço cordão Nike era de mil Elas falam isso, ela Meu barbeiro é foda Esse cara é mito Meu barbeiro é foda Esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Eu posso ser feio, ele me deixa bonito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Eu vou pro baile, eu vou pro beca O que, o que, atrás de xareca Eu vou pro baile, eu vou pro guerra O que eu sei atrás de xareca? Eu vou pro baile, eu vou pro guerra O que eu sei atrás de xareca? Qualquer, qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Eu fodeu, fodeu, fodeu Eu foda, eu foda, eu foda o meu Fala DJ Valter Ei DJ Valter, ei tá porra, ei tá caralho Ei DJ Valter, solta putaria, puta, solta putaria Eita porra, ei tá caralho Eita porra, ei tá caralho Eita porra, ei tá caralho